Um homem bizarro me olhando. No Decifrando Caso, toda segunda-feira, um novo caso quentinho saindo aqui pra você. Esse caso é do nosso amigo Luiz Brian. Ele fala o seguinte, tem um caso que muito me intriga desde criança. Eu e meu irmão dormíamos em beliche e sempre com a janela aberta por conta do calor. Quando bem novos, eu com receio subi para a cama dele porque tinha muita insônia. Fechei os olhos e sentia alguém me observando. Ainda sem conseguir dormir. Foi quando abriu os olhos e olhei para a janela que era frente à beliche. Vi a figura de um homem que só tinha olhos e ele era pálido. Fiquei encarando ele por muito tempo e ele me encarando de volta. Até que eu não estava mais aguentando de sono e ele se virou e começou a andar. Foi quando fechei os olhos de cansaço e ouvi passos dele rodando pela casa. Como se estivesse flutuando por cima dela. Loucura, né? Depois que ele rodou a casa, parei de ouvir e senti que ele tinha ido embora. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Foi horrível. Agora ele vai acrescentar um detalhe importante à história. Coisas assim sempre aconteciam quando morávamos em região de fazenda. Então, o falecido marido da minha avó fazia idolatrias pesadas. Matou. Era o falecido marido da avó dele. Era o marido da avó que já que se metia com idolatrias, a alma dele ficou presa na fazenda. O que isso acontece quando a alma vai para o Cafá Quiela? Ela fica muito presa a um lugar, por exemplo, que ela tem muito apego ou coisas que ela tem muito apego e tudo. E ele era criança. Número um, criança é mais pura. Assim como o animal. Se não, você se matava e estava assistindo um rei. E também ele estava em período que ele estava meio acordado, meio dormindo. Nesse período é como se a alma estivesse meio saindo, mas ela ainda não saiu completamente. E você tem uma visão espiritual muito mais aguçada. Então, somando o fator de ser uma criança com esse fator de que estava meio que dormindo, meio acordado, você sim pode ter tido essa abertura para ver aí o marido, o falecido marido da tua avó ali. Ó, o que a gente pode fazer sobre isso? Geralmente, bra rótula e lunichmato para tentar elevar a alma, tentar quebrar. Essas caixas espirituais, que é o neniftarim, que é o concerto dos falecidos. É uma reza toda especial que se faz. Fazer o pitomaktorit naquela casa. Tentar, né? Enfim, são rezas específicas para tentar quebrar essas caixas espirituais para bezratashem elevar aí a alma desse ouro coitado.